A CIDADE NO BRASIL Acordou cansado de sonhar Olhando a vida lá fora e ele no sofá Hoje ele pensou que o mundo pode acabar Ele não vai ligar Pensando que ninguém deve se importar Os carros passando, o mundo girando Ele no sofá Hoje ele viu o mundo sem se preocupar Buscando a felicidade em seu celular Hoje ele pensou que tudo é pra já Mas eu vou te contar Os carros passando, o mundo girando E ele no sofá Os carros passando, o mundo girando E ele no sofá Abre essa cabeça, não se esqueça Nunca tá de pé sonhar O sol está lá fora te chamando pra brincar Abre essa cabeça, não se esqueça Nunca tá de pé sonhar O sol está lá fora te chamando pra brincar Abre essa cabeça, não se esqueça Nunca tá de pé sonhar Nunca tá de pé sonhar O sol está lá fora te chamando pra brincar Abre essa cabeça, não se esqueça Abre essa cabeça, não se esqueça Abre essa cabeça, antes que perceba Você pode se enganar A vida passa e um dia vai te levar O sol está lá fora te chamando pra brincar A vida passa e um dia vai Abre essa cabeça, não se esqueça